Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Vocês vão voltar a ver televisão, tá? Não, 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 tipo, é sério, imagina a televisão, a televisão aberta... Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu YouTube favorito, que é o do meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora, roda aí, Cora. Cora, é você que está me convencendo disso, você jura que a gente vai voltar a assistir televisão? Bem, se a gente vai voltar a assistir televisão, eu não sei, mas que a televisão vai ser assistível e vai estar à nossa disposição, vai. De graça no celular, no tablet, no computador, em qualquer tela? A versão 3.0 da televisão aberta vai ser um app dentro do celular, você vai ter um appzinho, tum, TV. E, inversamente, o aparelho que você põe na parede, é essa coisa grande, ela vai ser como espetar um celular na parede, pronto, está tudo, não precisa botar cabo, não precisa fazer nada, ela pega. É isso. TV 3.0, quer entender? Quara, você entende disso mais do que eu, até porque você viu a coisa funcionando. Que diabos é TV 3.0? Olha, eu vou começar fazendo um disclaimer. Por favor. Eu não entendo disso. Mais do que eu, Cora. Mais, eu vi. Ó, está vendo? Pronto. Então, é uma coisa curiosa, você sabe, porque a gente não liga mais TV à tecnologia. TV, tanto o aparelho quanto a transmissão, isso é uma coisa que virou meio linha branca na vida da gente, né? É, talvez. A gente põe a televisão lá, e que, olha, a gente não... A televisão é uma coisa que, feito tecnologia, está cheia daquelas sopas de letrinha, daquelas abreviaturas de três letras que a gente sabe de cor e salteado, no computador e no celular, mas a gente desconhece em televisão. Tem uma coisa chamada... Por exemplo, estou só chutando, porque essa eu me lembrei, porque achei bonito. HTHP. HTHP. High Tower, High Power. Uau. Parece uma coisa medieval, né? Não parece? Uma torre alta. Poderosa. Poderosa. Mas a televisão, curiosamente, ela passa batido por essa nossa ideia de tecnologia, de algo digital acontecendo. Ela é um troço onde a gente vê uma programação, quando vê a programação, porque na maior parte das vezes a gente põe a televisão lá e fica mesmo assistindo streaming e YouTube e tal. Mas vai acontecer uma coisa muito interessante no Brasil no ano que vem, a partir do ano que vem. que é a TV aberta 3.0. Para você ter uma ideia de como esse mundo é lento, na comparação com o nosso, a TV 1.0, analógico, chegou nos anos 50. Certo. Aí, nos anos 70... Vem a televisão a cores. Vem a televisão a cores. Então, isso foi 1.5. Tá bom, justo. Tá. Depois veio a TV digital. 2.0. Que é uma coisa nos 2000, né? Aí, olha, é uma coisa que a cada 30... Provavelmente eu estou enganada nessa... nessa numeração, mas é assim, a cada 20, 30 anos acontece alguma coisa. E assim, por incrementos de fração, não é nenhum ponto. Então, você imagina que uma... uma geração 3.0 é uma geração 3.0 a essa altura é uma mudança razoável. E é. Porque o que a televisão 3.0 vai significar para a gente, usuário, basicamente, é que nós vamos ter uma TV aberta interativa. várias outras coisas também, mas o interativo é curioso, porque, para o interativo, você vai precisar de uma TV, você vai precisar estar logado na TV aberta. Significa que ela é, ao mesmo tempo, broadcast e broadband. Ou seja... Ou seja, ela está ligada à antena, ao cabo e tal, mas ela está ligada à internet também. Ela está ligada também à internet. Se você não tiver internet, você vai poder assistir à TV aberta, você apenas não vai poder interagir com ela. Outra coisa muito importante, mobilidade. Você vai poder carregar para onde você quiser. Você não vai mais precisar de cabo, como TV a cabo, por exemplo. E também não vai precisar de uma antena lá no alto do prédio. Ela vai ter antenas... Vira um pouco mais para a esquerda. É, bota um bombrilho. Não, está quase, está quase... Não, saiu! Isso deixa de existir. Quer dizer, ela passa a pegar como um celular pega dentro de casa. Quer dizer, ele está cheio de antena, mas aqui dentro. E a TV aberta 3.0, ela também passa a ter as antenas internas ou o plugin que você vai poder usar para aparelhos mais antigos. Você vai ter uma hipersegmentação de mercado. Significa que, se você estiver em Copacabana, você vai ver os anúncios do supermercado de Copacabana e vai ver os anúncios... Mas e se você estiver em Pinheiros? Se você estiver em Pinheiros, você vai ver os anúncios do supermercado de Pinheiros. Se você estiver na Barra da Tijuca, você vai ver os anúncios de lá. Quer dizer, enfim... Vai ser uma experiência muito parecida com a internet, no sentido que a gente tem anúncio personalizado o tempo todo. Então, o anúncio vai ser... Vai ser mais... Vai poder ter uma transmissão, digamos... Quando você se loga, ele já sabe quem você é. Evidentemente, se você é homem, se você é mulher, qual é a sua faixa de idade... Aqueles dados que a internet tem para poder fazer os anúncios voltados para você. Quer dizer, no fim das contas, o que você está falando é uma televisão que é aberta no sentido de que você não precisa estar ligado na televisão a cabo, né? Você está na antena. Mas é uma televisão ligada à antena, conectada à internet. É isso. E que pega em qualquer coisa. Em qualquer tela. Pega no celular. Pega no celular. Quer dizer, eu não vou poder assistir televisão aberta no celular. Vai por causa desse HP. Por causa do castelo ali, né? É. O High Tower, High Power. Agora mesmo em Paris, eles puseram um troço desses no alto da Torre Eiffel e tem celular... Mas poder assistir no computador. Sim. Então, tem celulares da Motorola e da Xiaomi lá que estão assistindo à Olimpíada sem nenhuma coisa extra, porque é numa frequência que eles já estão habilitados a receber. E é um sinal muito forte. Por que que ainda faz sentido ter uma TV aberta? Porque tudo isso é muito parecido com a internet. Você tem internet por satélite, que a Rigor faria a mesma coisa. Mas faz sentido do ponto de vista de custo, porque é uma coisa grátis. Tanto internet quanto TV a cabo são coisas pagas. Então, a TV aberta é uma coisa mais democrática. Mas você precisa de internet, no caso, né? Não, necessariamente. Você precisa de internet para interagir. Ah, entendi. Mas a hipersegmentação, por exemplo, digamos, Copacabana... Isso ele sabe que você está em Copacabana? Ele não sabe se você é homem, mulher, qual é a tua faixa de idade? Entendi. Então, você pode receber essa televisão 3.0 no seu celular... Mesmo se você não tiver um... Sem tiver conectado à internet. Exatamente. Você vai poder... Se você tiver um celular sem crédito, mesmo assim você vai poder receber. Entendi. Que é uma coisa que vários celulares já fizeram. Já houve, até recentemente, celular que pegava sinal de televisão. Lembra disso? Eu nunca prestei atenção nisso, cara. Era muito útil, antes da banda larga, eu fazia sucesso em dia de jogo de futebol. Logo você. Logo eu. Porque eu ia almoçar com os amigos no sábado, não tinha nenhuma televisão ligada no restaurante, e por acaso o meu celular tinha televisão, então o pessoal queria ver o jogo. Ah, que simpático. Aí as pessoas se reuniam em torno da nossa mesa para ver o que estava acontecendo naquele jogo. Mas isso não interessava as operadoras pelo seguinte, porque as operadoras vendiam banda larga. Claro. E naquela época as operadoras subvencionavam o preço do celular. Você comprava através da operadora, às vezes o celular saia quase de graça, dependendo do teu plano. E as operadoras não estavam achando graça naquele negócio de subsidiar um aparelho de televisão para os seus usuários. Então a coisa da gratuidade é importante, é uma coisa democrática, que qualquer pessoa tem acesso. E há uma cobertura também universal, que às vezes você não tem cabo nem internet chegando a certos lugares remotos que a televisão já alcançou. Então você, tipicamente, está lá no interior, você para naquele botequim na esquina, tem uma televisão ligada lá. Agora, Cora, é interessante, evidentemente a gente não sabe se vai pegar a tecnologia ou não. Mas isso, em essência, dá uma sobrevida à televisão aberta, né? Isso dá uma grande sobrevida à televisão aberta, eu acho. E acho que essa sobrevida talvez seja importante porque você tem um investimento enorme de recursos, né? Em antenas, em... É, não, para as empresas de televisão me parece claro que interessa a elas. Mas, independentemente disso, a gente tem esse debate que é... A gente, no momento, tem três modelos de televisão funcionando simultaneamente. Uma é a televisão aberta, outra é a televisão por assinatura, o cabo. Eu digo televisão por assinatura porque a maior parte das vezes é cabo, mas tem por satélite também, né? Sim, sim, sim. E o modelo de streaming. Streaming, é. Tem um burburinho aí do tipo, o que é o futuro da televisão? A partir do momento que o streaming começa a se tornar um lugar em que você vê o jogo de futebol ao vivo, em que você vê... Não, o caso é a TV, mas tem outros, né? Se você assiste a Apple TV, tem futebol. É. A Star Plus, da Disney, tem ESPN. É... O caso é nem streaming, o caso é YouTube, né? É YouTube, mas é uma forma de streaming, né? Mas é a mesma coisa, digamos, internet. O ponto aqui é... Se você começa... Tem Globoplay. A gente pode assistir Globonews na Globoplay. A partir do momento que você consegue levar o noticiário e o esporte ao vivo, pro streaming, a gente começa a se perguntar pra que que serve o cabo, pra que que serve a TV aberta. É... E... E é uma pergunta legítima, principalmente porque no streaming você tem um tipo de escolha que não existe nos outros mundos. É. Né? No streaming você pode... No streaming você fica louco. Você vê o que você quer ou quando você quer. No streaming você acaba não vendo porque você tá tão desesperado tentando descobrir o que vê que você acaba não vendo. É. O ponto, fundamentalmente, que eu tô fazendo é... É... De certa forma, o streaming tá te dizendo que, olha, eu sou melhor do que aquelas outras coisas ali. Porém, a televisão é de graça. O streaming você tem que pagar. Pois é. A coisa da TV aberta é... A gratuidade, mais essa facilidade de pegar em todo lugar, a gente tá subestimando. Bom, um dado que me deixou besta, porque eu não fazia ideia, 62% da população brasileira assiste em TV aberta. 62%, ainda é muita gente. É uma coisa... E é uma coisa muito fora da nossa bolha, porque se você olhar pra nossa bolha, você vai dizer, ninguém assiste TV aberta. É. Eventualmente assiste um jornal nacional aqui, uma Olimpíada ali, mas fica por isso. 62% da população assiste em TV aberta. Outra, você sabe que a TV analógica ainda não foi desligada. A televisão analógica não foi... Ainda existem cidades, vai ser desligado esse mês. Quer dizer, então, você tem lugares onde ainda nem chegou a TV digital, você imagina. A gente tá muito viciado, nós somos muito urbanos, nós estamos muito acostumados à nossa realidade de antenas por toda parte, de telefone, de televisão, de o que quer que a gente queira na hora, a gente consegue. Mas não é a realidade do Brasil como um todo. É, muito interessante. É uma coisa curiosa. Eu, de quatro em quatro anos, eu tenho esse choque de realidade, porque é quando acontece uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e aí o pessoal me chama pra me mostrar as novidades. E aí eu digo, ó, tem novidades? E às vezes tem. E dessa vez eu achei realmente interessante e me fez refletir sobre isso, exatamente sobre essa coisa que é a TV aberta e o fato de ser uma coisa inteiramente gratuita e alcançável. Não tem isso de não ter sinal ou não... Eu acho que eu vou gostar de ter televisão no celular. Você sabe de uma coisa curiosa? Que nos Estados Unidos o pessoal tem começado a assistir um pouco mais de TV aberta. Ah, é? É, através de antenas, de plugins, por causa disso, de pegar, de começar a pegar em tudo que é canto. Muito interessante. Agora, Quora, tem livro? Temos um... Olha aqui. Eu vou... Uma coisa que me deu o que fazer foi fazer a minha bendita lista dos... Daniel Galera. Esse livro tem dez anos. Ó aqui. Barba em Sopara de Sangue. Está aqui escrito. Dez anos, ó. É uma edição comemorativa dos dez anos. Bonita edição, hein? Linda. Companhia das Letras, você vê, eles fizeram capa dura. Eles têm essa folha aqui estampadinha. Aqui tem o corte pintado, está vendo? E eu adorei esse livro quando ele saiu, há dez anos. Lembro que eu li, assim, quase de uma sentada. E aí eu estava fazendo lá a minha lista dos melhores livros. Eu quis fazer uma lista muito baseada em livros brasileiros, evidentemente, porque estrangeiros a gente já tem nos outros cantos. E eu pensei, cara, eu me lembrava do livro, mas eu me lembrava de ter gostado muito, mas eu não tinha uma lembrança. É porque eu lembro. O Daniel tem mais ou menos a minha idade. Eu lembro de eu tomando sope com ele, quinze anos atrás, dez anos atrás, e ele estava começando a estourar e tal. Você acha que tem aquela coisa dos escritores que ficam na moda e tal? É um clássico brasileiro. Você acha que ficou, durou? Mas olha, com certeza absoluta. Eu peguei o livro para olhar. Eu não ia nem ler de novo, eu ia só dar uma folhada, tipo, ah, vamos ver se, como é que... Me pegou de novo. Ah, que legal. É um livraço, sabe? Quanto é a história? Então, a história, a história começa de uma forma cinematográfica, né? Porque é um camarada conversando com seu pai, isso no sul do país, e, resumindo a história, o que o pai pede é que ele faça a eutanásia da cadela dele depois que ele, pai, se matar. Então, esse pai está comunicando ao filho que vai se matar e quer que o filho prometa que, a partir dali, ele vai pegar essa cadela, vai levar no veterinário e sacrificar a cadela que não consegue viver sem o pai. Você imagina, essa é uma abertura importante, né? Bom, camarada não obedece às ordens do pai, o pai se mata e tal, mas ele fica com aquela cachorra, e a cachorra é a companheira dele, e ele vai para uma cidade de praia, uma cidade de interior de praia, investigar uma história do avô, porque o avô supostamente teria sido assassinado nessa cidade, Garopaba, Garopaba, eu acho, assassinado coletivamente, as pessoas estavam num baile, apagou-se a luz, quando a luz acendeu, a voz estava estendida lá, morta, esfaqueada por todo mundo, e ele quer investigar isso, não é nem por nada, ele fica com essa vontade. E gozado porque é um romance de praia, é um thriller, a presença dessa cidade é fenomenal, fenomenal, a forma como ele descreve os tipos da cidade, as pessoas, o próprio clima da cidade, o lugar em que ele fica, que é um apartamento muito perto da água, os cheiros, é sensacional, mas sensacional mesmo, sabe? E eu digo, cara, é um livrão, e aí eu penso nisso, quer dizer que é um pouco essa injustiça de a gente não falar dos livros que não acabaram de ser lançados, digamos, que a gente em geral fala do que acabou de ser lançado, do que está na livraria, mas esse livro aqui tem muita gente que não leu, e eu recomendo para muita gente, o Barba ensopada de sangue, isso não é... Ainda mais com uma edição bonita assim, né? Olha, isso não é um spoiler, é uma briga em que o cara se mete e ele leva um soco e fica, para ninguém achar que tem decapitações, porque às vezes as pessoas se assustam com o título, já tive casos, várias pessoas chegam para me dizer, não, mas... Não, olha, é maravilhoso, é um livrão. E essa editora ficou... Essa editora, essa edição ficou tão bonita, né? Ela tem a apresentação da Carol Ben-Simon, tem pós-fácil do Júlio Pimentel, tem até um blurb da Débora Levi, que é aquela escritora sul-africana, que eu recomendei no outro dia, que é maravilhosa. Esse livro foi traduzido em várias línguas. Então, o livro tem carreira internacional também? O livro tem carreira internacional e o livro é um clássico. E essa cachorra é uma cachorra com quem a gente acaba simpatizando muito. E é um romance no sul do país, que é uma coisa que também a gente não vê muito, né? Porque, em geral, os terrenos são Rio, São Paulo, o Nordeste é mais forte até, mas você tem uma literatura gaúcha forte. Aqui você tem uma coisa de Santa Catarina, porque é uma cidade em Santa Catarina. E é uma preocupação curiosa, porque ele já tem uma preocupação ecológica há dez anos que se configura totalmente, os peixes que começam a desaparecer do mar e aquela pesca da tainha que começa a ser cada vez menos rendosa para os pescadores. Mas, ó, livrão, livrão mesmo, sabe? Pô, que legal. Cora, me deu vontade de pegar. Eu li, o pessoal me ajudou aqui, O Cão Sem Dono, que é o primeiro livro dele, que depois virou um filme com... Enfim, virou um filme e tal. Eu acabei não lendo, na época, o Barba Ensopada de Sangue. Ah, você vai gostar muito. E você está descrevendo, parece que é o grande livro dele, né? É, eu garanto para você um clássico a essa altura, sabe? Pô, não, super bacana. Realmente é, é um daqueles romances que você diz, olha, isso aqui é parte... E eu vou comprar essa edição porque ela está linda. Essa edição está linda. Eu vou ler no Kindle porque eu leio no Kindle hoje em dia, Cora, eu tenho disso. Mas eu vou comprar a edição para... Mas eu vou te dizer que, inclusive, estilisticamente é muito interessante. Ele tem umas interrupções que são curiosas, que são diálogos. Sei lá, a mãe telefona, por exemplo. E tem uma coisa de Conrad McCartney, né? Uma coisa ali de... Tem um pouco disso, sim. Dessa coisa pós-no-ar americana, né? É, é. Mas, olha, eu fiquei contentíssima de reencontrar o livro. A gente nem sempre, quando a gente lê um livro assim que ele sai, a gente tem uma ideia da permanência dele, né? Porque, às vezes, é um livro que fala com aquele momento. Isso. Mas, por algum motivo, se perde. Mas esse livro, não. Ah, que bacana. Fiquei feliz com o Kindle. Esse livro... Eu vou te dizer uma coisa, eu acho até que melhorou com o tempo, porque ficou profético em certas coisas, né? Que legal. Que legal. Então, está aqui. Essa lindíssima edição não é... Ela também não é 100% nova, né? Ela é de 2022. Ela não acaba de chegar às livrarias, está vendo? Deixa eu até conferir se é isso mesmo. Mas é isso. É, 2022, porque o livro foi lançado em 2012. Mas tem aí para vocês comprarem nas livrarias e, ó, realmente, livrão, livrão. Que bom. Quora, a gente se vê, então, na quinta-feira, né? Com certeza, sim. Então, até quinta-feira. Promoção Relâmpago. Leia um mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um excelente prêmio, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana. Tchau. 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 Tchau.